O Japão moderno se iniciou em meados do século XIX com a chamada Era Meiji. Até então, esse país era totalmente isolado do mundo. Esse período foi o passo inicial para o Japão se tornar a potência econômica que é hoje. O que acontece é que nessa época houve uma grande abertura para a modernização e também para a chegada dos padrões ocidentais. Um dos escritores mais importantes do Japão, o Junichiro Tanizaki, nasceu em Tóquio justamente nessa época, nessa época tão importante para a história do Japão. Ele viveu lá em Tóquio até 1923, quando aconteceu um terremoto gigantesco que forçou ele a sair de lá e a se mudar para a região de Kyoto. Quando ele morava em Tóquio, o Tanizaki teve bastante contato com as coisas do ocidente que estavam chegando por lá, teve bastante contato com essa modernização toda. E ele chegou inclusive a morar numa casa em estilo ocidental. Esse período formou uma espécie de primeira fase na obra desse escritor, que é quando seus textos mostravam claramente um grande fascínio pelo Novo, uma grande admiração pelo modo de vida do ocidente. Só que quando ele passou a morar na região de Kyoto, surge nele um grande interesse pela tradição e pela cultura japonesa. Nesse período, que formou a segunda fase da sua obra, o Tanizaki se aproxima bastante das tradições, daquilo que as tradições têm de mais bonito. Já mais velho, esse autor publicou esse ensaio aqui, em Louvor da Sombra, que é provavelmente o seu livro mais conhecido junto com as Irmãs Maquioca. Nesse texto, o autor trabalha um aspecto bem interessante da cultura tradicional japonesa, que é a importância das sombras, ou seja, a utilização das sombras para valorizar aquilo que é belo e considerado digno de admiração. Esse livro aqui, o em Louvor da Sombra, ele é bem pequeno, sabe? Ele não chega até nem 100 páginas. A edição é daquela coleção, né? Da Penguin com a Companhia das Letras. E o livro tem tradução da Leiko Gotoda, que é uma das principais tradutoras de japonês no Brasil. Uma coisa muito comum de se ouvir de pessoas que têm interesse no Japão, é o fato de elas gostarem daquela mistura que tem lá entre o tradicional e o moderno. Por exemplo, as pessoas acham muito interessante saber que tem um templo super antigo no meio de uma cidade mega tecnológica. Só que na visão do Tanizaki, talvez essa coisa ali do tradicional permanecendo ali intacto, sabe? Intocável. Não seja simplesmente uma adoração dos japoneses pelo que é antigo, pelo que é tradicional. Mas também, talvez seja, uma dificuldade de adaptação ao novo. Nesse ensaio, no momento inicial, o Tanizaki se preocupa em mostrar as dificuldades de adaptar as modernidades ocidentais ao universo japonês. Ele fala, por exemplo, que pode ser bastante complicado você construir uma casa num fiel estilo arquitetônico japonês, principalmente por causa das tecnologias, da dificuldade de adaptar essas tecnologias de forma mais coerente. Para ele, luzes elétricas, ventiladores, aquecedores, simplesmente não combinam com um ambiente tipicamente japonês. Em alguns momentos, ele cria algumas hipóteses de que as coisas só teriam algum sentido mais estético, essas modernidades, essas tecnologias que estavam chegando de fora, só teriam algum sentido mais estético para o Japão se essas coisas tivessem sido criadas lá no território japonês. Mas é importante entender que o Tanizaki não é contra tecnologia e modernidades. A crítica dele está mais por fato de que, na época dele, não existia nenhuma preocupação dos japoneses em tentar adaptar essas coisas de uma forma mais adequada. No segundo momento, nesse livro, o Tanizaki começa a trabalhar mais a questão das sombras e também dos objetos escuros na cultura local. Um ponto interessante para exemplificar é quando ele começa a falar da estética na culinária japonesa. O arroz, o tofu, o peixe, tudo isso na visão dele fica muito mais bonito quando são apresentados em ambientes mais escuros ou em pratos e outros objetos mais escuros também. A construção das casas japonesas também tem bastante relação com essa coisa do escuro, né? Principalmente os cômodos internos que costumam ter bastante sombra. Mas os telhados de muitas residências tradicionais japonesas também são feitos para que sempre tenha uma grande sombra nas extremidades da casa. Esse interesse pelas sombras, segundo o autor, vem lá dos antepassados que viviam em ambientes muito escuros, mas se adaptaram a eles ao invés de ficar tentando iluminar cada canto da casa. Se você já viu algum filme histórico japonês, por exemplo, você vai perceber que tudo ali é sempre muito escuro. Tem um que eu me lembrei enquanto estava lendo esse livro que se chama Harakiri, Morte de um Samurai, que mostra vários ambientes muito escuros, né? Não dá para ver quase nada em várias partes. O Tanizaki mostra que esse louvor pela sombra vem por conta de uma peculiaridade do povo japonês que é o de não se queixar daquilo que está disponível, de não reclamar, de não se queixar daquilo que se tem e sempre tentar fazer o melhor possível com isso. Ele fala sobre isso só para fazer uma comparação entre a postura dos ocidentais com a postura dos orientais. Tem um trecho dele que fala o seguinte... Nós amamos objetos de prata ou bronze ou oxigenados. Eles os consideram antigênicos e os lustram até vê-los cintilar. Pintam em cores claras o interior dos aposentos, paredes e teto, para evitar o surgimento de áreas sombrias. Nós compomos nossos jardins com árvores e vegetação densa e eles estendem o tapete de relva em terreno plano. A que se deve tanta diferença? Creio que nós, os orientais, buscamos satisfação no ambiente que nos cerca. Ou seja, tendemos a nos resignar com a situação em que nos encontramos. Não nos queixamos do escuro, mas resignamos-nos com ele, como algo inevitável. E se a clareza é deficiente, emergimos na sombra e descobrimos a beleza que lhe é inerente. As sombras, na perspectiva japonesa, servem para acentuar a beleza das coisas. Um exemplo que o autor dá é que admirar a lua no escuro é muito melhor do que admirar a lua com luzes acesas por perto. Outro exemplo que ele dá é que as estátuas de ouro nos templos japoneses, brilhando no escuro, se tornam muito mais bonitas do que se estivessem brilhando em algum ambiente claro. Uma coisa importante de perceber e de prestar atenção é que o Tanizaki ele foi um homem do século XIX, um homem que viveu o século XIX, século XX, toda essa chegada da modernização no Japão. Esse texto aqui, ele foi escrito em 1933, numa época em que toda essa questão de eletricidade ainda estava se popularizando no Japão. Apesar de que se popularizou bastante rápido até. O Japão se tornou, já pouco tempo depois, ou mais ou menos nessa época mesmo, um dos países que mais utilizava energia elétrica. O Japão que conhecemos hoje é provavelmente tudo aquilo que o Tanizaki já tinha receio naquela época. Ou seja, um país que foi perdendo a sua paixão pelas sombras e abraçando cada vez mais a luz. Hoje em dia, por exemplo, associamos uma imagem de Japão, uma imagem de Tóquio, por exemplo, como uma metrópole super iluminada, cheia de letreiros em neon, com luz para tudo que é lado. De qualquer forma, mesmo sendo um livro escrito para a sociedade da época, esse pequeno ensaio em louvor da sombra, é com certeza uma leitura obrigatória para qualquer interessado na riqueza cultural e nas tradições japonesas. É isso, espero que tenha gostado da resenha desse livro aqui, que é um pouco diferente, né? Um ensaio sobre estética no Japão. Se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, existem duas formas de fazer isso. A primeira seria efetuar qualquer pedido através dos links que eu deixo aqui na descrição, links de várias lojas virtuais diferentes, tipo Amazon, Submarino, Americano, Livraria Cultura. Através desses links, clicando nele e efetuando qualquer pedido, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desse livro que eu falei aqui hoje, O Em Louvor da Sombra. A outra forma de ajudar o canal é efetuar qualquer pedido na minha loja virtual, avilelalivros.com.br, que é uma livraria e sebo. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para quem quiser conhecer. E aquilo de sempre, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida que ajuda bastante o canal, também se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica no sininho logo depois para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro, se você já leu alguma coisa desse autor e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri